Ojo vai lá e via A polícia apreende 500 milhões de cruzeiros em equipamentos para gravação de fitas piratas A crise do Santos depois das últimas derrotas A exposição da pintora Vega Neri Estas e outras notícias você vai ver daqui a pouco no SPTV 3ª edição Até já Tem sempre um Jungo Eletro perto de você com ofertas como estas Bisteca de porco só 9,900 o quilo Abacaxi Havaí, só 1,450 o quilo Jungo Eletro, sempre a melhor oferta Neste fim de semana o desafio continua A emoção recomeça Acelere Ayrton John Player Special acompanha John Player Special Sabor e emoção Quando você tem tecnologia nas mãos Nada pode detê-lo E você só tem tecnologia nas mãos Quando a ferramenta é Bosch Bosch O Papai merece o melhor As melhores sugestões de presentes para o dia a dia dos pais estão na Mesbla, pelos preços mais baixos da cidade Aproveite e compre o presente do Papai na Mesbla Aproveite e compre o presente do Papai na Mesbla Pulseirinha Mondaine Quartzo, a prova d'água tem 25 modelos Os outros Só Pulseirinha Só Pulseirinha Se você quer Watch, leve Mondaine E a pequeno tempo para a luz da escola E a incrível história de Coco A gorila mais inteligente do mundo Ela aprendeu 500 palavras e consegue se comunicar por sinais como se fosse uma criança Coco tem senso de humor, chora quando se emociona E o passatempo preferido dela é pintar Fantástico neste domingo, oito da noite O que pinta de novo, pinta na tela da Globo